Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. E um dos principais lançamentos desse ano foi o Bloodborne, cara, que tá realmente sensacional. As pessoas estão adorando se jogar esse jogo, estão falando que o cenário tá massa, os monstros tão massa, a jogabilidade tá massa, tá tudo muito legal, e eles falam, cara, tá tão massa que nada pode ser mais legal que o Bloodborne. É aí que você se engana, porque o estúdio responsável já anunciou que eles já estão bolando uma nova expansão, cara. Uma expansão pra esse jogo que foi lançado agora em fevereiro. Então, cara, você pode se preparar, já pode acelerar a sua jogatina pra você zerar logo esse jogo, porque vai ter muito mais coisa pra vocês jogarem, cara. Massa demais, né? Então vai ter muita informação esse ano ainda sobre essa expansão. Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito.